Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, o meu nome é António. Se és novo aqui no canal, carrega já no botão de subscrever e deixa o teu like neste vídeo. E segue-me também nas redes sociais, que são muito importantes para acompanhares tudo do canal e as novidades que vêm ao canal. Hoje estamos aqui para mais um vlog, desta vez um dia supostamente cheio de gravações. Vamos já agora de manhã gravar um Type R. À tarde, se tudo correr bem, vou fazer uma longa viagem para ir gravar um carro. Um, ou talvez mais do que um, se o tempo ajudar. Porque como podem ver, o tempo está mais para chuva do que para sol. Pelo menos aqui na zona do Porto. Mas se tudo correr bem, hoje vou a Coimbra. Vou a Coimbra gravar aqui um carro do Aço, um ou mais. Por isso, vai valer a pena pessoal, caritinho. Por isso, já sabem, vamos aqui acompanhar-me neste dia. E vamos lá fazer as gravações, que agora o que importa é que já estou atrasado para ir com o rapaz. Porque foram lá. Bem pessoal, acabei agora mesmo de gravar aqui o Type R. BR-FN2, como vocês viram aqui nas filmagens, só assim um cheirinho do carro. Não se preocupem que este carro vai sair aqui no canal em breve. Agora, estou aí para casa. Ainda não acabei o meu vídeo de hoje. O tempo finalmente já melhorou, por isso, quer dizer que vou a Coimbra gravar lá um carro. Pessoal, vocês não têm noção. Não é para querer aqui armar nem nada, mas aquilo vai valer tanto a pena pessoal. Vai ser um carro muito falado. Pelo menos tem que ser. Aquilo merece pessoal. Vocês já vão ver o que é logo à tarde. Será bem que eu vou-vos contar aqui ao longo do vídeo. Agora, estou a caminho de casa. Por isso, pá, estou super atrasado. Estou neste momento de meio-dia e 16. Tenho certeza de estar em Coimbra pelas 3. No qual não vou conseguir. Acho muito, muito difícil. E ainda não acabei o meu vídeo que vou ter que lançar hoje aqui no canal. Por isso, pá, não sei. Estou agora neste momento de ir para casa para editar. Por isso, pessoal, vemos daqui a pouco quando for sair de casa novamente. Que agora tenho mesmo que me apressar, chegar a casa e editar. Não posso estar agora a perder mais tempo. É chegar lá para as câmaras a carregar, para preparar tudo para ir lá para Coimbra e sair de casa. Por isso, pessoal, vemos-nos depois do almoço. Que agora também ainda tenho que comer alguma coisa que não comi nada. Até já, pessoal. Já nos falamos. Pessoal, são neste momento 13h22 da tarde. Já estou super atrasado. A ideia é estar em Coimbra pelas 3h da tarde. Mas infelizmente não deu mesmo. Tive que acabar a editar o vídeo e não tive tempo mesmo. Não consegui. Estamos neste momento a caminho de Coimbra. Estou sozinho a fazer esta viagem. Mas, pá, sei que vai valer a pena. Vocês vão curtir este carro. Vocês vão curtir muito este carro. Vocês querem saber qual é o carro, pessoal? Eu digo qual é o carro. O carro é um Citroën AX GTI com um swap, um cabo turbo. Por isso, imaginem, pessoal. Imaginem o aço que isto não é. O canhão que eu não vou gravar, hein? Pois é. Vamos agora aqui ao que importa. Que é fazer esta viagem e não vou estar aqui muito tempo a segurar na câmara. Prá, não é? Porções de segurança. Por isso, vamos lá ao que importa, pessoal. Vamos gravando aqui um bocadinho pela viagem. Vou gravando aqui um bocadinho da estrada e tudo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. Como vocês devem ter visto, eu hoje não estou novamente no Cupra. Estou num Toyota CH-R. Para quem não viu o meu último vídeo, este carro é um híbrido. É um carro bastante engraçado. Eu trouxe este carro porque, além de fazer boas médias, não são as melhores médias, mas faz boas médias, vale a pena para a viagem. E pronto. Eu agora já tive que ir abastecer. Mas, mesmo assim, pessoal, estamos a falar de um carro. Consegue fazer umas médias. Mas, pá, isto é um 1800, turbo, mas é híbrido. E sendo que é híbrido, conseguimos fazer umas médias de 4 ou 5 litros. Ou seja, não é nada mal, não é? A gasolina não é nada mal. É uma coisa fixe. O carro não é totalmente elétrico, atenção. Mas, pessoal, eu depois explico isso no vídeo, porque eu vou fazer aqui uma review deste carro. Por isso, agora vamos, mas é, pôr as horas na estrada e continuar a viagem. Depois falamos, pessoal. Posso-vos dizer que este carro está-me a deixar mais curioso e dar uma volta. Aqui este Citroën AX com um Soap Captur. Pá, não me consegui imaginar aquilo relativamente de peso e potência que deve estar a andar nas horinhas mesmo. Por isso, pessoal, estamos mesmo quase a chegar lá e vou-vos mostrar assim, como eu disse, só um cheirinho, só tipo um arranquezinho, coisa assim. E o resto, vocês vão ter que aguardar, já sabe. Por isso, vamos lá continuar aqui nossas gravações. Estamos mesmo a chegar agora aqui ao destino. Estou mortinho para ir gravar esta máquina que nem consigo imaginar a potência que isto deve ter. Por isso, pessoal, passado uma hora e meia mais ou menos de viagem, estamos aqui a chegar ao destino. Vai valer a pena. Isto vai valer a pena. Vocês vão querer para este vídeo, pessoal. Bora lá o que importa que é gravar isto e até já. Passado umas longas horas, umas longas horas aqui nas filmagens, este carro valeu totalmente a pena vir fazer esta gravação. Porque sem dúvida, pá, é um carro fantástico e um projeto totalmente diferente. Vocês não vão querer perder este vídeo, pessoal. Vocês viram que eu deixei aí essa pequena amostra dele a fazer assim um arranquezinho e tal. Nem sei ao certo vou deixar um arranquezinho ou tal, pá, mas vou deixar uns tirinhos um bocado assim para vocês verem. Porque o resto vocês vão ter que ver em vídeo. Não queiram perder, pessoal, a sério. É incrível, incrível mesmo. Foi dos meus topos projetos que já viram aqui ao canal neste carro, sem dúvida. E, pá, neste momento são 8h28. Estou agora a caminho do Porto, novamente. Pá, desci aí a Coimbra. Nem sei que era zero. Mas era um país 5h e qualquer coisa. Ou seja, ainda numerei um bom bocado. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Sem dúvida, um grande carro. Agora estamos a caminho do Porto. Vou jantar com a minha Xabala. Que, neste momento, ainda não está no trabalho também. Agora, pessoal, já que vamos aqui dentro do carro, vocês podem ver, está bastante escuro lá fora. Acho que vocês conseguem ver. Está bastante escuro lá fora. E não convém, obviamente, não convém uma pessoa estar aqui a surar na câmera. Não convém uma pessoa estar aqui a prestar atenção à estrada. Por isso, pessoal, não vou estar aqui a falar muito mais. Mas, mesmo assim, quando chegar a casa, grava mais um bocadito, alguma coisa assim. E não sei o que vou fazer depois de jantar. Mas, sinceramente, não sei se vou ter muita mais coisa para fazer. Não sei se este vlog vai ficar muito grande ou não. Mas, qualquer das maneiras, eu gosto de fazer isto. Por isso, para mim, vale sempre a pena. Pessoal, visto que a viagem está a ser extremamente calma, estou aqui sozinho. Está aqui com o preço de controle ligado. Vamos aqui numa estrada mesmo, na boa. E tem aqui o telemóvel minimamente fixo. É só desviar assim um bocadito a olhar. Vamos ver aqui um bocadito que ainda não joguei hoje. Aqui, as slots. As slots acabam por ser todas iguais. Não é só muda o estilo de jogo, digamos assim. Porque a questão de sorte não muda, não é? Que seca, pessoal. Vocês não têm noção. Para aí agora de jogar, opá. Que seca. É que numa viagem sozinho, não dá com nada. Ainda por cima começou agora a chover. Tipo, este carro é extremamente confortável aqui. O Toyota, por acaso, é extremamente confortável. Vou aqui numa boa, sem qualquer tipo de problema. É tão pirâmide. Essa é que é a vantagem. Porque se fosse o meu, ia aqui. Mas, sinceramente, pessoal. Fazer viagens sozinhas, uma seca. Não faço viagens sozinhas porque não vale a pena. Não vale a pena. E eu posso ser que valeu a pena. Hoje pode ser que valeu a pena porque este carro que gravei hoje, pessoal, está qualquer coisa de espetacular. E, pá, como eu disse. Não sei se o vlog vai dar assim muito grande hoje, pessoal, mas para mim isto hoje foi... Que projeto, pessoal. Que projeto. Vocês não vão querer perder este carro. Sei que estou a ser repetitivo, pessoal, mas não vão querer perder. Vale-me muito, muito a pena. Pessoal, eu preciso das vossas ideias. Não tinha fiz um InstaSnap a dizer para vocês me darem ideias do que é que vocês gostariam de ver aqui no canal. Tempas para vlogs, ideias para vídeos. E vocês deram muitas sugestões. Já tive a ler algumas, deram muitas sugestões. Mas, mesmo assim, que nem mais. Não me digam grava este carro. Não, não é isso que eu procuro. Mas, sim, pá, gravam um vídeo desse estilo, gravam um vídeo daquele estilo. Ó, pá, eu não posso fazer tudo, é verdade. Mas, há algumas coisas que eu tenho em conta e vou tentar fazer isso. Este aqui não para de tocar. Mas, pessoal, já sabem. Tenham as vossas opiniões, que ajuda muito. Se agora está a chover muito, o parque de olhos da estrada é que é mais importante a comer para já, pessoal. Por isso, falamos já quando eu estiver a casa. E é bom jantar e tudo. Mas já falamos, pessoal. Está bem? Até já. Pessoal, cheguei neste momento ao Porto. Agora vou jantar. Estou cheio de fome. Por isso, depois de jantar, não sei o que vou fazer. Mas, pá, vou estar com a minha miúda. E, não sei. Agora vou jantar e já voltamos aqui a falar que estou cheio de fome. O tempo aqui no Porto está uma porcaria. Lá em Colombo estava bem melhor. Mas, é, pessoal. Já falamos. Bora. Bem, pessoal. Passaram algumas horitas. Pá, jantei. Estive aqui em casa da minha namorada um pouco. Eu ia... Pá, tinha ideias de sair a um sítio. Que íamos a um evento. A um encontro que ia haver. Mas, como o tempo não está nada bom e chove bastante, não vale a pena. Não vou lá fazer nada. Porque nem deve lá estar ninguém. E, pronto. Por isso, pessoal, vou mas é para casa. Estou neste momento no carro da minha namorada. Estou à espera dela. E, pronto, pessoal. O vlog no meu acho não ficou muito grande. Pessoal, depois de editar, é que vou ver o tempo que ele ficou. Mas, acabou por valer a pena. Porque hoje gravei duas grandes máquinas. Vocês não vão querer perder os no canal. Acreditem, pessoal. E, pronto, pessoal. Foi isto. Aqui mais um vlogzito aqui no canal. Deixem o vosso grande like aqui neste vídeo, pessoal. Comentem muito neste vídeo também. Partilhem tudo. Que ajuda imenso. E, pá, pessoal. Seguem nas redes sociais para acompanharem todas as novidades que vêm aqui ao canal. E, acima de tudo, subscrevam o canal, pessoal. Já sabem. Fiquem por aí que vêm muitas grandes máquinas aqui no canal. Confio em muitas máquinas mesmo. Por hoje foi isto. Mais uma vez. Fiquem bem. Fiquem bem. Legendas por TIAGO ANDERSON